Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar, mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né, eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá, com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama Real. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode, toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o negócio é o seguinte, hoje teve aquela reunião que eu passei para vocês, Vasco reuniu com o Procurador-Geral de Justiça, tá, tentando fazer aquele acordo, né, que se chama Termo de Ajustamento de Conduta. É um acordo que o Vasco negocia com o Ministério Público para que São Januário, né, fique liberado para os jogos com torcida, tá. Hoje foi a primeira reunião, deve ter uma próxima reunião, inclusive o Procurador-Geral de Justiça confirmou que o negócio está em andamento, o negócio está avançando e a gente deve ter novidades aí. O Ministério Público dando ok, tira a ação na Justiça e aí São Januário estaria liberado para jogos com torcida, meu parceirinho, essa é a expectativa de nós vascaínos. Parceiro, muita gente me perguntando sobre o lateral esquerdo, Jefferson veio do Atlético Goianiense para ser o reserva imediato do Lucas Piton, né. Ainda não precisou utilizar ele, o Piton está jogando, jogando bem, não tomou cartão, não foi suspenso, não foi expulso, ok. Só que o Jefferson não vem nem sendo relacionado para os jogos, tá. E aí eu vou trazer a informação para vocês que parte da imprensa está falando é que o Jefferson não agradou, o futebol do Jefferson não agradou a comissão técnica do Ramon Dias. E por isso ele pode deixar o Vasco inclusive antes do tempo, tá. Ele tem contrato até o meio de 2024, tá. Mas já que o treinador não gostou dele, pode ser que ele vaze antes. Quem não quer vazar antes é o Ramon Dias, o seu auxiliar emiliano e a comissão técnica. É, Ramon Dias gostou muito do Vasco, já tinha o projeto de treinar um clube brasileiro, estava doido para treinar um clube brasileiro, adorou a torcida do Vasco e quer ficar para o ano que vem, inclusive para ter a oportunidade de montar o elenco, né. Estar no clube desde o início da temporada para conseguir montar o elenco e ele tem um know-how do caramba no mercado, né, cara. Cara, o último clube que ele treinou antes do Vasco foi o Al-Ilau da Arábia, né. O cara já rodou o mundo aí, foi um grande jogador, agora um grande treinador, tá mostrando isso no Vasco, consertou esse time, né. Pô, porque o Barbieri deixou, tem gente que não gosta nem que eu fale o nome Barbieri, né. Tem gente que reclamou nos comentários, eu sei, irmão, eu sei o que você sente, aquela dor no coração, Barbieri fez um estrago no Vasco, né, maluco. Fez um estrago que eu vou te contar. O Ramon Dias chegou, consertou a casa, pá, e ele quer ficar para o ano que vem para montar o elenco, né, e para fazer uma boa temporada no comando do Vasco. Eu estou gostando, irmão, eu estou gostando do trabalho do Ramon Dias. Parceiro, o Vasco perdeu um profissional para o Cruzeiro, tá. É o Fábio Eiras, coordenador de performance. Zé Ricardo foi contratado pelo Cruzeiro, chegou agora no Cruzeiro para tentar arrumar a casa, né. Cruzeiro está só descendo. Espero que o Zé Ricardo não consiga arrumar a casa lá, né. Quanto mais gente descendo é melhor, porque o Vasco está subindo, ganhar umas posiçõeszinhas aí é bom demais. Até para a gente depois esquecer rebaixamento e começar a pensar, inclusive, em Sul-Americana. Zé Ricardo contratado pelo Cruzeiro. Zé Ricardo chamou o Fábio Eiras, coordenador de performance, para deixar o Vasco e ficar ao lado do treinador lá na Raposa de Minas Gerais. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui, irmão, trabalho do Ramon Dias. Está te agradando? Você renova contrato com ele para a temporada de 2024? Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo o Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu estou indo nessa, tá. Valeu, saudações vascaínas.